No AutoCAD conseguimos inserir informações nos projetos, como suas dimensões, data de criação, autor do projeto, entre outros dados, utilizando outro recurso presente no programa. Nesta aula vamos aprender a utilizar os fields, campos que permitem extrair dados de um projeto. O comando para inserção de fields está localizado na aba Insert, no painel Data, temos o comando Field. Ao ativar ele, uma caixa de diálogo é aberta. Através desta caixa de diálogo podemos selecionar em Field Category o tipo de informação que será inserido no projeto. Podemos escolher data e tempo, dados do documento, como o nome e localização do documento no disco, informações do objeto, entre algumas outras que podem ser vistos aqui. Vou então primeiramente demonstrar como inserir uma data no projeto. Então, em Field Category, eu vou selecionar Date and Time. Agora aqui em Field Name, eu vou escolher se eu quero a data de criação, a data, entre data de salvamento, data de impressão. Então, eu vou escolher, então, a data de criação do documento. Em Example, eu vou selecionar o formato da data que eu quero que seja inserido no projeto. Então, eu vou selecionar esta opção aqui, 6 de julho de 2010. Confirmo esses dados, essas configurações do Field, clicando em OK. E agora eu posiciono no projeto o campo que eu defini. Posso, então, agora aqui, dando um zoom, visualizar o campo com a data de criação do projeto. Agora eu vou inserir a informação de um objeto presente no projeto. Para isso, então, eu ativo novamente o comando Field. Em Field Category, eu vou selecionar a opção Object. Seleciono em Field Names, a opção Object. E nesta opção aqui, eu seleciono o objeto que eu quero extrair as informações. Eu vou, então, clicar na opção e selecionar esta circunferência. Agora, referente à circunferência, eu posso extrair a área, a posição do seu centro, cor, diâmetro, layer a qual este objeto pertence, entre outras opções. Eu vou selecionar, então, a opção Diameter. Em Format, eu vou selecionar o tipo de numeral que vai ser inserido. Com o tipo de unidade, vamos supor, né? Eu posso escolher entre decimal, que é mais utilizado para definir dimensões em milímetros, centímetros ou outra unidade. Eu encontro também o Architecture, que vai utilizar as unidades imperiais, ou seja, polegadas, pés. De engenharia, fracionário, científico. Eu vou utilizar, então, o decimal. E aqui em Current Precision, eu vou definir a precisão da unidade de medida. Vou definir, então, duas casas após a vírgula. Eu posso, ainda, selecionar Additional Format. Aqui eu vou definir qual símbolo que vai ser utilizado para a separação do decimal. Se será período, ou ponto, coma, ou vírgula, no caso, ou um espaço. Vou definir, então, já que milímetros na unidade brasileira, na norma BNT, separado por vírgula, ou um dos números decimais. E aqui em Thousands, vamos definir a separação dos milheiros. No caso, eu posso utilizar vírgula, ponto, ou um outro símbolo aqui. No caso, eu vou estar utilizando ponto. E aqui eu posso, ainda, definir um prefixo e um sufixo. Ou seja, uma informação que vem antes ou depois do dado. Eu vou utilizar, então, no sufixo, a unidade de medida milímetro. Então, eu posso, já, aqui, ver em Preview, como vai ficar a unidade de medida na exibição, no momento que eu inserir esse field. Feito isso, então, eu clico em OK. Clico em OK novamente. E posiciono o field na área gráfica. Eu posso estar visualizando aqui o resultado final na inserção. Com o auxílio destes elementos, conseguimos rapidamente extrair informações de objetos. Explore o uso deste recurso para tirar o máximo proveito do mesmo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto